Fala galera do canal, eu sou o Bruno e hoje eu quero trazer para vocês uma crítica para a Toyota O carro aqui é um Corolla, já fiz alguns vídeos dele no canal 37 meses e o calço do motor quebrou E para minha surpresa, esse carro aqui que na propaganda é dito que é a garantia de 5 anos O calço do motor é a garantia de 3 anos apenas E com um mês após vencido a garantia, o calço quebrou Eu vou mostrar para vocês aí o próprio mecânico lá da concessionária onde eu levei Onde foi feita a substituição do calço Ele falou que isso é um problema crônico desse carro Que é uma falha recorrente, em vários veículos acontece esse tipo de problema E eu acho que a Toyota tinha que pelo menos tomar uma providência com relação a isso aí Providenciar uma peça que seja mais resistente ao veículo Vou mostrar para vocês aqui agora a peça e o efeito que acontece é que o barulho aumenta muito Ele começa a roncar e vibrar muito, excessivamente Tá aí pessoal, o calço do motor E como eu disse, 37 meses após a compra do veículo Eu tirei o veículo zero na concessionária O calço veio a quebrar A gente pode ver aqui que a peça aqui, a parte que fica aqui dentro Ela danificou Comeu tudo, isso aqui também fica aqui dentro E eu achei muito frágil Para 3 anos de uso apenas E o calço do motor já apresentar esse problema aí Garantia do calço do motor segundo a concessionária São 36 meses, ou seja, 3 anos E o meu aconteceu com 3 anos e 1 mês Então é isso aí pessoal Se vocês tiverem o mesmo problema aí, compartilha com a gente aí Mande seus comentários E até a próxima Valeu